Salve, galera! Aqui quem fala é o Alexandre, do ConnectCast. Se você quer trabalhar com o YouTube e ganhar até 3 mil dólares no seu primeiro mês de remunerado, é só seguir o que esse cara fala no curso dele. Então, se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. O que você passava na sua cabeça quando você começou o kickboxing e já começou estragando a vida da galera que treinava lá há muito mais tempo do que você? Tinha alguma raiva? Tinha alguma coisa? Não se concentrava em algo quando você começava a bater? Não. Simplesmente chegava ali e deixava fluir? É, tá difícil explicar. Pô, treinava e queria colocar em prática. Entendi. As coisas dão certo no treino e eu queria colocar em prática. Nunca teve medo de se machucar nem no início? Ah, já. Já. Não, pô, até hoje, né? Medo de lutar, medo de se machucar. Tem medo às vezes, Alex? Com certeza, né? Cara, é incrível ver você falar isso. Joe Rogan há pouco tempo fez um podcast e falou o cara mais aterrorizante do UFC hoje é o Alex Potan. O Dana White, no outro podcast, falou a mesma coisa. E você tá falando aqui que até hoje sente medo. Cara, maneiro você falar isso. O que acontece? Eu tava fazendo bastante seminários, né? E no final, assim, do seminário, da parte prática, eu deixava assim aberto a gente fazer uma roda e a galera perguntar, né? E aí, tipo, alguma pessoa perguntava, você tem medo de entrar no ringueiro? Você tem medo de lutar? E aí todo mundo começava a dar risada do lado, né? Eu falava, peraí, porque eu sabia que isso era uma pergunta muito importante. Mas eu tenho certeza das pessoas que davam risada, elas que queriam perguntar. Porque todo mundo tem medo, cara. Só que as pessoas ficam com vergonha, entendeu? E quando eu falava isso, que eu tinha medo, pô, era um alívio pra aquelas pessoas, entendeu? Caramba, esse cara tá falando que tem medo? Eu achei que era só eu, entendeu? Porque, pô, é a mesma coisa. Você fala, pô, não tem medo de morrer? Você vai morrer, entendeu? Você fala, atira aqui, pô. Abre lá a camiseta lá, pô. Atira aqui. Manda. Manda bala. Pô, vai morrer, entendeu? Entendi. Se você tem um medo, fala, pô, não, o cara tá ali, pô, tá armado, não deixou me esconder e tal, entendeu? Você não vai morrer, entendeu? Você vai sobreviver. E na luta é a mesma coisa. Se você não tiver medo de tomar porrada, você vai tomar. Você não tem medo, pô. Se você não tem medo, você vai tomar. E se você tomar porrada bem dada, você vai morrer. Você sabe controlar o medo, mas sente medo. O importante é controlar o medo. Mas como controlar o medo? Diz você. Treinando. Perfeito. Treinando, entendeu? Algumas pessoas falam, ah, a mente, quantos porcento mente, quantos porcento corpo, né? Então, assim, eu acho que primeiro o físico, né? O corpo, né? Porque se você treina, você deixa a sua mente tranquila, entendeu? A resposta do seu corpo físico abastece a sua mente. A minha mente, né? Porque não adianta eu não treinar e ficar assim, não, eu sou o melhor, eu vou ganhar e tal. A sua mente vai estar 100% fortalecida. Mas e o corpo, entendeu? Entendi. Agora, quando você para e fala, pô, eu treinei demais, cara, entendeu? Pô, eu treinei muito, sabe? Pra chegar aqui, entendeu? E esse é o meu momento. Aí você passa do seu corpo, né? Lógico, sempre trabalhando a mente. Mas você passa essa parada que você fez com o seu corpo pra avisar a sua mente, entendeu? Sem dúvida. Mensana em corpore sano. Mensana em corpore sano. Sim. É isso. É os dois, né, cara? Os dois. Mas tem que estar treinado. Então, assim, pra você controlar o medo, é você treinar. Esse é o segredo. E treinar bem, né? É, e treinar certo, né? Bem certo. Sabe, eu sempre treinei. Desde quando eu treinava com o Beloca, que eu fiquei cinco anos, mais ou menos, cinco pra seis anos, e eu saí, depois desse momento, eu praticamente fui o meu treinador. Ninguém mandava eu ir correr, falar que eu tenho que correr, o que eu tenho que comer. Lógico, comer eu sou bem relaxado pra isso, né? Mas o que eu tenho que fazer, bater manopla, eu que programo os meus treinos. Até hoje, entendeu? Até o Glover mesmo fala. Pô, a Tânia, a gente não precisa mandar o cara fazer nada. A gente tem que falar pra ele parar de treinar. Entendeu? Então, tipo, uma pandemia. Começou a pandemia, os primeiros dias, né? Quando veio mesmo, forte no Brasil, que falou que ia fechar tudo, que se, pô, pegasse abrir na academia, que ia multar. Então, isso me assustou um pouco, né? Porque eu não tinha academia, tava na academia dos outros, e eu precisava treinar. E aí, a gente ali com a porta fechada. Eu fiquei quatro dias até entender como que eu ia fazer pra estar treinando, que eu não podia parar. Eu também não tinha luta marcada, mas eu sabia que, em algum momento, eu ia ser chamado pra lutar, né? Então, assim, no primeiro ano, cara, eu não lembro de ter faltado um dia, entendeu? Faltado um dia, né? Nos meus treinos. Às vezes, aconteceu de eu não ir pra academia, mas era tudo planejado. Peraí, vou treinar tal dia e tal, mas peraí, sexta-feira eu não vou, porque eu tenho tal coisa e tal. Sexta-feira não vai dar. Então, isso não é faltar do treino. E não era com frequência. Faltar do treino é tipo assim, pô, eu perdi o horário, hoje eu não vou, pô, não consegui. Isso é faltar do treino. Então, você tem uma programação. E muitas das vezes, eu não conseguia fazer, mas eu compensava, né? No mesmo dia, ou com outro tipo de treino. Não treinei, mas agora ia ser um treino, hoje ia ser um treino mais leve, mas como eu não treinei ontem, hoje dá pra forçar um pouquinho mais. Então, tudo eu planejei, tudo foi planejado. Sem ninguém te falar o que fazer. Sem ninguém me falar nada. De onde vem a disciplina pra fazer isso, cara? Aonde eu quero chegar, né? Eu acho que é isso. Você tem que pensar aonde você quer chegar e aonde você pode chegar. Tu faz alguma coisa pra isso não sair da sua cabeça ou não? É só aqui mesmo? Tem algum ritual? Tu escreve alguma coisa? Não, não escrevo nada. Eu acho que, talvez, as situações que eu já passei, né? Dificuldade. Não quer voltar pra lá? Não quero voltar, não. Muitas pessoas têm plano A, tem plano B. Eu nunca tive o plano B, né? Então, eu trabalhava numa borracharia, né? Pô, não era uma vida... Pô, sempre fui feliz, entendeu? Mas as condições eram difíceis, cara. Ganhava quanto lá, Alex? Pô, eu comecei com 12 anos de idade. Na época eu ganhava 5 reais por dia, entendeu? Na época, né? Que, pô, pra mim já era dinheiro pra caramba. Sim. E aí foi aumentando, foi passando. O meu primeiro registro foi com 18 anos. Eu sempre trabalhei sem registro, né? Aí começou um salário mínimo nessa época aí, sei lá, era 400 reais. O máximo que eu ganhei na borracharia foi, tipo, 1.800 reais. Então, sempre difícil. E onde eu sempre me fortaleci, né? É de não querer voltar, né? Nessa dificuldade. Então, voltando aqui. Que eu falei pra você que eu não tinha um plano B. Muitas pessoas têm, entendeu? Às vezes, eles querem treinar, mas às vezes têm um medo, né? E às vezes tem um outro tipo de trabalho que fala, pô, se não der certo na luta, eu vou por aqui. Eu não tinha isso, entendeu? Era ou ser lutador ou voltar pra borracharia. Meu plano B era voltar pra borracharia. Eu não queria. Então, eu não tinha plano B, entendeu? Eu só tinha aquilo. E aí foi onde eu me fortaleci, entendeu? E tô conseguindo, cara. Porra. Tô conseguindo, entendeu? Agradeço a Deus por tudo que eu já conquistei, entendeu? Coisas que eu nem sonhava, nem, sabe? Nem planejava. Eu, nessa época da borracharia, eu lembro que eu tinha 16 anos, assim, mais ou menos, e tava em alta, assim, a molecada nessa minha idade, né? Eles, mesmo sem habilitação, tinham uma motinha, ou era um andrinho, uma clípto, uma bis, né? E eu ficava, assim, caramba, pô, o pessoal ia lá, consertar o pneu e tal. Vinha a molecada, a minha idade, eu ali, pô, me matando. E eu falava, assim, caramba, será que um dia eu vou ter uma motinha dessa? Tipo, ficava, né, cara? Porque eu vinha, eu ia trabalhar de bicicleta, entendeu? Colocava uma armitinha ali, pô, na bicicleta e batendo ali, sabe? Pô, cara. Lembra até do barulhinho, né? É, pô. Sofrido, cara. E aí eu ficava ali, pô, será? Eu falava, assim, um dia eu vou ter uma moto dessa, né? Aí um carro eu ficava, assim, pô, cara, será que um carro um dia eu vou ter? E a casa nunca passou. Nessa época, nunca, nunca. Nunca, nem passava, entendeu? Era fora da realidade, entendeu? E graças a Deus hoje eu tenho as minhas coisas, entendeu? Pô, até a minha casinha. E depois que você sentiu o gosto de saber que bater no outro esportivamente, óbvio, dava uma grana, deve ter explodido a tua mente. Sou bom nisso? Sinto prazer em fazer isso? Eu, no começo, quando eu comecei a viajar pra fora, eu ficava assim, cara, a gente, pô, saindo do Brasil, a gente sai com uma equipe, mais um ou dois caras, entendeu? Pô, eles pagam passagem, pagam alimentação, pô, a gente tá aqui, em outro país e ainda recebe por isso, cara. Como é que esses caras conseguem, tipo, pagar? Tipo, a gente ficava, eu ficava pensando nisso, né? Entendi. Mas a gente vê que envolve muitas coisas hoje, né? Daí vem a disposição pra você fazer o que tem que ser feito sem que ninguém te mande fazer. É, eu acho que mais é a família, né? É. A essa disposição, entendeu? Sim. É. Porque é que ninguém passe pelo que tu passou, né, bicho? É, e tipo, hoje eu consigo ajudar, né? É... Meus familiares, entendeu? E, pô, a gente sofreu bastante, entendeu? A gente já passou... Você falou que você era ajudante pedreiro do seu pai, né? É, meu pai. Meu pai, pô, a vida toda foi pedreiro, né? E, pô, pra não ficar na rua, ele me levava e eu ajudava ele. E eu até gostava, entendeu? Pô, sempre gostei de trabalhar. Sempre foi grato, né, Alex, pelo que você tá falando aí, bicho? Sempre, sempre. Isso é importante demais. Hoje meu pai tá lá, tá lá nos Estados Unidos, né? Eu vi. A gente foi, né? Ele ficou lá, tá ele, tá minha irmã lá e só vim pra resolver algumas coisas. Sim. E ele ficou lá. Legal, cara. Aí eu ia trazer ele de volta e tava falando, ah, não, mas fica aí. Tá gostando? Ele gosta, entendeu? E, assim, hoje eu fico muito feliz por isso, né, cara? Porque, cara, meu pai também nunca teve um carro, sabe? Sempre trabalhou. Pô, meu pai conta uma história até que ele chegou, né, ele veio do Ceará, ele, minha mãe, chegaram em São Paulo, né, pra ter uma vida melhor, tentar ter uma vida melhor. E arrumou um trabalho registrado, só que não dava pra manter a família, porque o salário era menor do que se trabalhasse por conta. Aí um dia ele começou a trabalhar de pedreiro, começou a aprender e, pô, isso tem mais de 40 anos, né? E, pô, sete filhos, né? Então, assim, foi muito difícil. Sete filhos. Então, assim, nunca teve condições de ter um carro, né, uma casa, né? E hoje eu posso... Dar tudo isso pra ele. É, proporcionando coisas boas, né? Ainda, claro, muita coisa pra acontecer, muitas coisas acontecendo, né? A gente, como eu posso dizer, não pode dar o passo maior do que a perna, porque eu pensava meio que errado, né? Às vezes, até as pessoas mesmo, um dia eu tirei uma foto, né, na casa onde eu nasci, né? Onde a gente sempre viveu. E aí, tipo, uma parede, assim, sem reboco e tal, e eu postei e, tipo, algumas não. Um cara pegou e falou assim, pô, mas lutando no glória, pô, não dá pra você rebocar a parede da casa do seu pai? Tipo assim, entendeu? Mas eu nem liguei. Se fosse alguns anos atrás, eu teria ligado, sabe? Mas por quê? Logo quando eu comecei a lutar no glória, eu, tipo, queria fazer algo pra ajudar. Queria fazer algo pra ajudar. Então, um exemplo. Você tem ali, você tem... Um exemplo. Você tem 10 mil. Aí você fala, vou pegar 5 e vou dar 5. Aí tá, óbvio. Só que daqui a pouco, esses meus 5 vão acabar e os 5 daqui vão acabar, certo? Aí também... Aí vai estar todo mundo na mesma, entendeu? Então, o que eu faço? Eu fico com os 10 aqui, com a vida um pouquinho melhor, mas vai chegar o momento certo na hora de ajudar. Perfeito. Entendeu? Então... E outra, cara. Isso tudo eu venho aprendendo sozinho. Eu não gosto de ler, sabe? Sim. Não gosto de ler. Não tô falando pras pessoas, né? Tomar isso como exemplo. Se puder, né? Eu acho que vai ter um processo mais rápido, né? Mais ler, aprender coisas certas, entendeu? Perfeito. Com pessoas que têm resultados bons, entendeu? Eu acho que isso é válido. Como eu não gosto de ler, eu não vou atrás, mas eu... Eu tenho pessoas boas, né? Do meu lado. Do seu redor. É, ao meu redor. Igual, tipo assim, quando eu conheci o joinha, quando eu conheci o joinha, eu conheci muitas pessoas com ideias boas, entendeu? Então, eu venho aprendendo com essas pessoas. Pra mim, ler, vai ter um processo mais demorado, entendeu? Então, eu já pego... Você é um cara que gosta de ler, sabe? Eu não vou precisar ler o que você leu. Isso só vai me entregar uma coisa boa. Aí, eu tenho que ter a mente aberta e falar assim, pô, isso aqui funciona pra mim. Sim. Então, você meio que traduz pra mim. Ali, eu não vou perder muito tempo. Sim. Agora, se você tá no meio de pessoas não muito legais ali, aí complica. Então, você tem que saber com quem que você tá andando. Seu maior desafio é escolher o melhor ambiente pra que você possa absorver essas coisas boas. Porque, dependendo do ambiente, tu não vai ter nada melhor do que o que você já tem pra absorver. Entendo o que você tá falando. Na verdade, a maneira como você aprendeu a fazer as coisas é a maneira mais dolorosa, né, meu irmão? Que é na vida. Sim. Não é na teoria, é na prática. Sim. E o que você falou foi bem colocado. Não tô falando pra ninguém seguir meu exemplo. Quem tiver oportunidade de ir pela via mais fácil, que vá. É, porque é meio complicado, né, cara? Porque eu falo aqui, rapaz, eu não gosto de ler. Aí, daqui a pouco, amanhã, a pessoa tá me criticando. O cara influenciando, o cara não lê. As pessoas, elas, sabe, elas entendem do jeito que elas querem, entendeu? E, como eu posso dizer, igual eu falei da bebida. Pô, eu parei de beber, por causa do esporte. Por que também não toma isso como exemplo? Então... Já que tá tomando exemplo da parada que eu falei de ler, pô, então o cara parou de beber. Eu vou fazer isso também. Na verdade, a explicação pra isso é que tudo que é responsabilidade da pessoa, ela usa aquela frase. A responsabilidade é minha, eu divido ela com quem eu quiser. Sabe aquela coisa de que... Poxa, é... A empresa XYZ deveria tomar essa atitude, mas você mesmo não toma e tá cobrando de uma determinada empresa. O influenciador, falando de tal, tinha que se posicionar. Posicione-se você, não espere do outro. Entende, Alex, e quando a pessoa critica isso em você, tenha certeza. Ela não é a pessoa que fez mais do que você. Ela só queria que você dissesse pra ela o que fazer e se ela errar com a pessoa que a influenciou. Entendeu? Entendi. Então, cara, a internet é o maior megafone do mundo. Fala quem quer e o cara, por trás do celular, escreve o que bem entende. Acho que você não deve dar muita importância pra isso, não. E tá mostrando um lado seu que, meu irmão, eu nem imaginava. O cara que, porra, vocalteia todo mundo. Como é que você falou? Manda pro balão de oxigênio. O cara que mostrou no lado humano, bacana demais, cara. Você falou que tem muitas coisas...